1, 2... Chega de saudade Na realidade Que sem ela não há paz Não há beleza Só tristeza Melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Usa meus peixinhos Eu nadar no mar Do que os peixinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Usa abraços A mão de céu Filhos de abraço Afretado assim, calado assim Calado assim Abraços de peixinhos E carinho sem ter fim 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 Mesmo te lhe Não sai de mim Mais se ela voltar Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços há de sempre e hoje abraço Apertado assim, colado assim, galado assim Abraçozinho, carinho sem ter fim Que pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você viver sem mim Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim